A consulta ao abono salarial do PIS e do PASEP 2024, ano base 2022, foi liberado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O trabalhador vai saber se irá receber qual o valor e a data do depósito do dinheiro pela carteira de trabalho digital ou por meio do portal gov.br. O pagamento começa a ser feito em 15 de fevereiro. Tem direito ao abono salarial do PIS e do PASEP todo trabalhador com carteira assinada e servidor público que recebeu salário mensal médio de até dois salários mínimos durante o ano base, que em 2024 terá como referência os meses trabalhados em 2022.